Oi pessoal, tudo bem com vocês? Helena do Mundo Steel Frame aqui, cheguei no meu galinheiro. Vou te falar, ele não é todo de steel frame, tá? Tem coisa de madeira, igual todo galinha. Mas, o mais legal, a casinha das galinhas é de steel frame. E eu vou entrar agora e mostrar pra vocês o como é que eu fiz isso, olha que legal. E mais uma vez, como é legal você não jogar nada fora da construção seca, ok? E porque você pode usar de novo, que foi que eu fiz aqui agora, ó, telhado, placa de magnésio, os perfis lá dentro, vou mostrar pra vocês, vamos lá? Apresentando pra vocês o meu galinheiro de steel frame. Como no galpão, pá, porta de steel frame, dobradiça, viu? Bonitinho que funciona. Nesse caso, usamos a placa de OSB Tec Shield. Então, vocês veem, a gente não chega nada fora. As minhas galinhas, olha que bonitinhas! E, ó, o galpão todo são painéis, tá certo? De steel frame. Ai, meu galpão todo mundo tem uma placa de magnésio nas paredes, fibra de cimento no teto. Esse ali a gente usa madeira, um monte de coisa junto. E aí, até o puleiro. O puleiro tem perfil também de steel frame. Vocês viram qual madeira? Legal, né? Eu acho um fácil. E aí, esse é o meu galinheiro de steel frame. E ele já tá aqui, ó, tem quatro anos. Olha que legal. Super resistente, pá. Placa de magnésio lá de fora. Olha que interessante. Aqui as placas não deram problema. Mas é isso aí. minhas galinhas. Quem quiser, eu dou ovo pra vocês depois. É só curtir aqui embaixo que eu mando ovo. Eu tenho uma galinha que bota ovo azul. Vocês já viram isso? Eu acho o máximo. Isso aqui, minhas vaquinhas do vizinho. E é isso aí. Então, galerinha, grande beijo pra vocês. Se gostaram da minha bagunça, do meu galinheiro, de tudo que eu tô mostrando aqui, curte. Deixa um comentário. Se você acha que eu tenho que testar mais alguma coisa, me dá uma ideia, que eu adoro testar, fazer bagunça aqui. E se inscreva, tá? Aguardo vocês. Grandes beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.